Fala gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o efeito obsessor, né? Porque tudo que você vai fazer hoje, você tá correndo risco de pegar obsessor até quando você vai ofertar algo às suas divindades e entidades, né? Vamos falar um pouquinho obsessor, encosto, seja o que for, o jeito que é chamado, né? Quando fala assim, ah, não vai lá no cemitério, ah, não vai na encruzilhada, ah, não vai acender vela pro seu eixo em casa, ah, não vai fazer isso, porque senão vai atrair obsessor. Gente, vamos lá. É obsessor, você sabe que obsessor pode ser você na sua vida? O obsessor pode ser um ser humano que você convive? O que é obsessor? Tudo aquilo que tira a sua energia, tudo aquilo que tira o seu foco, né? Muitas vezes, gente, a sua vontade reprimida dentro de você, porque você está indo pela ideia de uma pessoa que está falando que aquilo que você gosta é errado, isso pode ser um grande obsessor da sua vida, tá? Vai fazer você ficar parado, vai obsediar a sua energia, vai contra a sua vontade sobre aquilo que você pensa e sobre aquilo que você gosta. Jamais, quando você está ofertando, conversando com o seu eixo, com a sua pombagira, ou pedindo proteção de algum espírito, né, que você carrega ali, sendo ele eixo, pombagira, caboclo, seja o que você cultui, tá? Não tem como, porque quando você está num estado de elevação, né, da sua energia, que você está se colocando perante ao seu guardião, perante ao seu eixo e sua pombagira, de uma forma sagrada, é muito impossível, né, acontecer uma obsessão. Mas, quando você para os seus sonhos, quando você para a sua vontade, quando você começa a agir de uma forma que não é comum, né, pra você, mas você acaba agindo daquela forma porque te falaram o que é o certo, né, quando você mata a vontade do seu espírito, aquele impulso natural que vem de dentro de você, isso causa obsessão na sua vida, isso mina a sua energia, né, isso faz com que você pare, né, encosto, encosto ele só gruda onde a sua energia está parada, onde ela não está em movimento. Então, toda vez que você está elevando a sua vibração pra conversar com o seu guia espiritual, pra ofertar pro seu eixo, né, pra acender a vela, fazer um padê, movimentando a sua espiritualidade, você está elevando a vibração. Então, é quase que impossível você pegar um encosto. E quanto mais você elevar sua vibração, mais imune a qualquer coisa negativa você fica. Tá bom? Então, não caia na historinha, ai, vai cender vela peixu, vai me trazer quiumba, vai cutuar a eixo dentro de cá trazer quiumba, ah, vai merda. Quiumba se traz com energia baixa, você parar de confiar na sua própria força. Salve o povo da macumbas, salve o clã, salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente. Salve o eixo e a pombagira, salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu eixo e a sua pombagira de forma livre, livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos, onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar eixo e pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Pra quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né, a gente também faz um jogo aí de revelação do seu eixo e da sua pombagira, pra saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo, que vai fazer, buscar, né, o seu caminho, como que tá a energia, o que tá acontecendo ali naquele momento, um jogo mais detalhado, que também fazemos aí na força dos eixus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do mercado livre. Uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança pra você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou, tá no QR Code, que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!